Música Boa noite espectadores da Norte TV, sejam bem-vindos a mais um Rola a Bola. No programa de hoje temos o Citânia de Sanfins Futebol Clube que se faz acompanhar pelo seu presidente Joaquim Santos pelo seu treinador e coordenador das camadas jovens Germano Pereira pelo capitão de equipa Ascendino e como já é habitual temos na nossa companhia o comentador residente Mr. Beloso. Desde já boa noite a todos os intervenientes no programa de hoje. Boa noite. O Citânia de Sanfins, que conhece este nome há apenas dois anos mas é um clube fundado em 1980 como Leões da Citânia. O Sr. Presidente irá começar por explicar esta mudança que houve no nome que de uma certa forma não foi bem uma mudança, foi mais um acréscimo para ter presente o nome da terra. Mais uma vez, boa noite Sr. Joaquim. Quero-nos então explicar, fazer uma apresentação do clube, esta mudança de nome que não foi bem uma mudança, não é? Sim, boa noite. Não foi uma mudança de identidade, nem nada disso que se pareça, foi mais uma aproximação ao nome da terra. Foi a vontade de alguns associados e diretores e a minha vontade de que o clube levasse o nome da nossa freguesia o mais longe possível, na sua saída, em todos os destinos que tem e nós achámos por bem acrescentar o nome da nossa freguesia, que era Sanfins de Ferreira e por isso pusemos o nome Citânia de Sanfins para o clube. De referir que Sanfins pertence ao concelho de Passos de Ferreira. Considera que é um dos clubes com mais mística, com mais pergaminhos neste concelho, ou ainda está a conquistar isso aos poucos? Não, não tenho dúvidas nenhum, mas que é o terceiro clube do nosso concelho, que representa mais o nosso concelho. A seguir ao Passos e ao Fremont. Sim, sim. Sim, senhor. Os resultados, assim, o indicam, não só pela sua quantidade de atletas que neste momento e no passado têm tido o clube, mas também pelos seus resultados. Representa o nosso concelho com todo o mérito. Para onde é que passam os principais desafios da direção? Passam dia a dia, trabalhando, conseguindo alguns resultados. Espero que sejam positivos e conseguir os seus objetivos, que é ganhar jogo a jogo e conseguir, com algum cuidado, com alguma cautela, ir subindo. Eu também acho que já, para aquilo que é a estrutura do Citânia, acho que já é uma divisão que se abocua bastante à realidade do nosso clube, da nossa terra. Mas surgir uma oportunidade de dar-me um saltinho maior. Lá iremos. Não estamos obcecados por isso. Neste momento, o Citânia Sanfim está na divisão de honra da Associação de Futebol do Porto, mas tem subido de divisão nos últimos anos. Qual é que é o principal motivo deste crescimento rápido do clube? Boa pergunta. Se calhar, a direção tem feito um bom trabalho. Também tenho escolhido, se calhar, alguns bons atletas. Também a felicidade de escolhermos bons treinadores. É fruto de um trabalho da direção, de treinadores, dos atletas, do nosso capitão, que já vai com 10 anos também de atividade no nosso clube. São 10 anos e esses 10 anos foram marcados por sermos campeões de amadores, subidas de divisão. Infelizmente, também está nelas. E tem feito um bom trabalho como capitão, treinador da manhã da terra. E as pessoas têm-se dedicado. Infelizmente, os resultados vão-se conseguindo. Também fruto de alguma formação que temos feito. Tem corrido bem. E desses todos os bons momentos que referiu, certamente é complicado dizer qual é que foi o mais marcante para si. O que viveu mais intensamente. Eu vivi intensamente 3 momentos. 3 momentos. Um, quando fomos campeões de amadores, que foi uma alegria enorme. Foi uma festa. Uma grande festa. E as duas subidas, que foram duas subidas merecidas, mas amargas. Duas subidas muito merecidas. Muito amargas. Liderámos estes dois campeonatos, tanto a subida à primeira divisão como à divisão de orra, liderámos durante 80% do campeonato. E acabámos tanto num como no outro. E eu peço perdão se me estou enganado. Mas pelo menos um foi a 3 ou 4 jogos do fim que perdemos o primeiro lugar. E no outro também, a 3 jogos. Não, foi no último jogo. No último? No último jogo. Para o aliança no fim. Mas nós estávamos habituados a sofrer. Na subida da segunda à primeira, andámos em primeiro, bastantes pontos à frente. Fomos, damos a felicidade a 3 jogos do fim. Passar para a segunda e ficarmos em segundo, subimos de divisão. Na subida da divisão de orra, também andámos 80% ou 90%, 80% à frente do campeonato. No último jogo, e patámos em casa. E passámos para a segunda. De qualquer maneira, sempre tivemos a consciência de que isto poderia acontecer. Aconteceu, infelizmente. Mas não mexeu, não mexeu connosco. Comeceu no dia. E dia seguinte, mas cá estamos. Para lutar, para tornar a ficar em segundos e subir outra vez de divisão. Não nos importávamos a estar em ficar em segundos e subir outra vez. É um clube que já está habituado a andar no teu trabalho de classificativo. Como disse, nós, quando vamos para qualquer campeonato, gostamos de ganhar, mas não íamos obcecados por ser primeiro ou segundo. É o melhor lugar possível. Se for primeiro, muito melhor. Se for segundo, também não é mau. O Joaquim já está no clube há 16 anos, na presidência do clube. Certamente já tinha alguma ligação ao clube. Como é que tem sido esta sua experiência no LEM, digamos assim, do Citânia de São Fins? Tem correspondido às expectativas? Tem superado? Tenho. O que é que tem acontecido? Tenho acontecido desde o primeiro dia que estou. Cada vez fico mais apaixonado pelo clube. A gente gosta do ambiente. Começa a criar amigos. Começa a conhecer pessoas. E depois começa a ficar muito ligado. Começa a ficar muito ligado. São 16 anos de presidente. Até aí não era diretor nem nada disso. Era sócio, simplesmente isso. Mas gostava do clube. A vida também não permitia que fosse mais cedo. E certamente, neste momento, já estaria mais que na hora de dar lugar a outros. Mas não tenha acontecido. Mas estaria sempre disponível, como presidente ou não, de ajudar a coletividade. Mas vamos ver o futuro agora. E virá. Estamos a meio dos mandatos. Ainda há muito trabalho para fazer. Certamente um dos objetivos é, talvez, aumentar o número de adeptos e o número de sócios. Qual é a realidade, neste momento? O objetivo número um, neste momento, é criar condições para que o clube, no futuro, se sustente. Para que não fique muito dependente de patrocínios, nem de ajudas da Câmara Municipal, nem de ajudas da Câmara Municipal. As coletividades estão a viver uma dificuldade muito grande, no nosso Conselho e não só. E, como sabe, os dinheiros públicos, cada vez, são mais difíceis. As Câmaras têm dificuldades, embora tenham obrigações. E eu acho que, às vezes, aproveitam também a dificuldade do país, e não só, para cortar aos mais pequenos. E aquilo que eu defendo é que o nosso Conselho e a Câmara Municipal, neste momento, e não só, que olhem para as coletividades mais pequenas, de outra forma. Não quer dizer que no passado não tenham feito, ou tenham feito, mas eu acho que, cada vez, nós devemos... As dificuldades obrigam-nos a repensar o futuro. E, se calhar, é nestas horas que nós devemos, se calhar, repensar e ver bem o futuro. Porque, assim, uma coletividade, numa frasia, como a nossa, tem uma importância social muito grande. Nós, neste momento, são cerca de 100 jovens que lá estão. Jovens, se eu considerar 100 anos e tudo mais. Nós, no ano passado, eram cerca de 60 e 60, qualquer coisa, jovens. Este ano é um pouco menos. Mas, na parte social, o entretimento, a ocupação do tempo dos jovens, é importante para os extrair e para os tirar de alguns caminhos que, às vezes, são menos corretos para... E é importante que a Câmara Municipal, e não só, a Junta da Faresia, não posso falar muito, até que sou o atual Presidente de Junta, e sou suspeito em falar, mas também a Junta da Faresia não tem receitas. Como compreendo, as receitas são do Estado e da Câmara Municipal. Se não vierem, também não temos receitas nenhumas. Portanto, os apoios não é muito fácil de arranjar. Não é fácil. Mas eu acho que, às vezes, se aproveita estas ocasiões e é mais fácil tirar aos pequenos. E eu, aqui, acho que as Câmara Municipal têm que ponderar quando pensam em tirar aos pequenos. Neste momento, fala-se em a Câmara Municipal cortar um subsídio, que é a Câmara Municipal para a Serreira, até o dia 2, vem cumprindo em pagar as inscrições dos atletas e os exámenes médios. Isto parece que não, mas é um excesso muito grande para o início de uma época de esportivo. Pois é. Estamos a falar de medidas de inscrições por atleta, mas, no seu todo, dá muito dinheiro. Certamente, a Câmara Municipal, neste momento, poderá ter uma responsabilidade com o Citânia, muito perto dos 10 mil euros, em inscrições, todos estes compromissos que nós não vemos de dinheiro, mas que ele é direcionado para as exceções, e não só, e também para os exames médicos. Portanto, eu vejo isto como um bocadinho de apreensão, porque, se isto for tirado a nós e aos nossos colegas, as exceções do nosso Conselho, iremos passar grande dificuldade. Eu aqui faço um apelo ao Presidente de Câmara que pense e que veja bem essa situação, porque é de grande importância para as partidas pequenas. E, por isso, eu vejo o futuro um bocadinho mau, nesse sentido. Porque, muitas vezes, as pessoas esquecem-se que muitas das vedetas do futebol atual nascem nos clubes mais pequenos, não é? Sim, sim. Não vão logo para os clubes grandes. O nosso objetivo da direção, e não só, e os místeres sabem que o nosso objetivo, claro, que é ganhar os jogos, e é, principalmente na formação, nós queremos ganhar os jogos, mas primeiro é criar os homens, e criar um clima de responsabilidade, e de meter nos miúdos, sentir a responsabilidade, que é a vida, e dar-lhes os bons isentos. Claro que, a partir disso, se ganharmos muito melhor, mas a associação, neste momento, aquilo que cultiva e conversamos entre nós, é passar essa imagem aos miúdos. Não é fácil, somos uma associação um bocadinho nova na parte que diz a formação, e também como clube, para nos fazer 34 anos, não somos uma coletividade com muita história, problemas, já temos algum currículo que nos dá algum estatuto para fazer passar a imagem, que estamos no caminho certo. E que, acima de tudo, há confiança para o futuro, para continuar a evoluir. Sim, sim, eu vejo o futuro com uns bons olhos. Aquilo que eu gostaria era que as pessoas, e cada vez está mais difícil arranjar diretores e gente para trabalhar em prol, porque era o Luís, e eu gostaria que recuares-nos mais, aqui há uns anos atrás, que havia pessoas mais disponíveis para trabalhar em prol dos outros, isso é que era importante. A nível de infraestrutura, qual é a realidade do clube? O clube, neste momento, tem um património, porque não estou em condições de dizer quanto aquele vale, que é um normal de ceia, que o clube, realmente, nos últimos anos, criou 10 vezes mais o património que tinha há 10 ou 15 anos. Felizmente, tem corrido bem, temos um campo, um estádio, um complexo, que é nosso, com uma área de 10 mil metros quadrados, em que tem bancada, tem 4 baldeares, tem um espaço sintético na ordem dos, tem 40 por 25, um espaço onde se possa, tipo um campo de futebol 6, em que sintético, onde também se pode jogar, tem um pavilhão, um ringozito, e tem um bar que não é o que nós gostaríamos de ter, mas já tem umas condições de olhar onde tem um património que já é preciso gerir, com calma, com cuidado, para não pôr em casa. Tendo em conta o número de anos que o clube tem, tem sido uma evolução positiva? Sim, 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 em questões esportivas e de património, tem. Já a referir, no início do programa, um dos convidados do Rola a Bola de hoje é o treinador e coordenador desta camada jovem, Germano Pereira. Mais uma vez, boa noite, Germano. Sei que já está no clube há alguns anos, já faz, de uma certa forma, parte da prata da casa. Como é que viu a evolução do clube, até o momento? Como é que viu aquela mudança de identidade no nome? Qual é que é a sua opinião em relação a este assunto? Eu posso dizer que conheço o clube há 29 anos, 28, já me lembro do clube, acho que desde pequenino mesmo. A mudança não cria confusão nenhuma, porque o objetivo é claro, é só associar o nome da freguesia ao clube. Por isso acho que é legítimo. E acho que é bom para toda a gente. Chegamos a qualquer lado e identificamos da terra de onde vimos. Para nós, porque eu falo para mim, que sinto a terra e que gosto da terra e que gosto do clube, acho que numa situação só conseguimos aliar as duas. E é bom para toda a gente. É bom para a freguesia, é bom para o clube. Acho que é o ideal, é a situação ideal. Não perdemos a identidade que trazíamos de trás. A citânica é um marco histórico que a nossa freguesia tem e que nós tentamos explorar e ao mesmo tempo dar a conhecer. E associamos o nome da freguesia. Acho que mantivemos as raízes e acho que não tem problema algum. Acho que foi uma boa decisão. O Germano está há 10 anos no clube. Começou como coordenador das camadas jovens. Há 4 anos também começou como treinador do clube. Como é que está a ser essa sua experiência? Esperava, quando entrou ter duas funções, um dia mais tarde, está a ser fácil, está a ser um bom desafio na sua carreira? Não, eu vou fazer uma correção. Eu costumo dizer que já fiz tudo. Eu comecei em Vucitânia na equipa feminina de futebol que ainda hoje existe e que eu gosto de ver jogar e tenho um certo prazer. Foi lá que comecei. O gosto pela bola nasce nos torneios de verão. Acho que aos 16 anos já era treinador de uma equipa de futebol no torneio de verão e já tinha esse gosto. Agora, comecei no Vucitânia por aí. Depois fui sendo diretor porque sou da terra e gosto do clube. Depois fui sendo treinador do feminino e treinador dos iniciados e depois passei para os juniors e depois passei para os juniors. E fui subindo de grau a de grau. Felizmente cheguei aos séniores e é curioso que até quando cheguei aos séniores fiquei um bocadinho surpreendido. Surpreendido. Não contava. Tenho que ser honesto que não contava. Sentia aquele receio de quem vai assumir a equipa de séniores que olhava de lá de fora e admirava e gostava de um dia lá chegar. Mas sentia que era o momento certo para avançar na sua carreira, não é? É, isso acho que não se sente. Eu acho que não podia. Era perder a oportunidade de concretizar um seu guimaneiro. Eu dizia que ia ser convidado para lavar a roupa e foi convidado. Exatamente. E quando eu disse, queres ver que estes gajos, roupei-lhes a um gozo, foi embora, foi por aqui. Não é? Por acaso, mas era o sentimento que eu tinha. Não ia minimamente à espera. Se calhar as pessoas deram uma oportunidade. Não sei se a mereci ou não. Tentei agarrá-la. Fiz o melhor que pude até hoje. Tentei agarrar a oportunidade e não estou arrependido. Se estava preparado, não faço ideia. Sei que correu bem. Felizmente correu bem. Passei lá umas situações desagradáveis, mas passei coisas muito boas e acho que foi uma boa decisão. Pelo menos eu aproveitei a oportunidade de concretizar um sonho. Isso não tenho dúvida nenhuma. Para já, ainda me sinto motivado e satisfeito na posição que ocupa. Vamos ver quanto tempo ainda mais dura. Não faço ideia. Isso depois. Futura das portas. Focando-nos um pouco nas camadas jovens, qual é a realidade do clube neste momento? O número de escalões de formação? É assim. Nos miúdos temos três equipas. Os Benjamins. Os Benjamins. Temos os Iniciados e os Júniors. E temos o futsal feminino que é amegado à secção das camadas jovens. É mais fácil de gerir porque somos mais e é mais fácil de gerir. Temos os Júniors numa primeira divisão, a equipa feminina numa primeira divisão distrital. Para a realidade, o nosso clube é muito bom. Felizmente, o nosso objetivo não passa pelos resultados. Uma simples a tal formação de pessoas e de conseguirmos... Eu costumo dizer que se nós conseguirmos, por época, do ano passado para cá, porque é quando as nossas camadas jovens atingiram a primeira fase de maturidade, desde que vieram a primeira equipa de infantis, se nós conseguirmos ter um jogador ou dois por ano nos Sénios, isto é uma vitória que nós conseguimos. Estamos a fazer um projeto que daqui a meia dúzia de anos conseguimos ter. O Citânia, maioritariamente, com os jogadores da terra e com qualidade e que tenham a possibilidade de dignificar o clube na divisão que ele atualmente representa. Agora, os nossos resultados são sempre difíceis de conseguir porque nesta semana em Curioso tive uma proposta, e é uma regulação à primeira mão, do Rio A para duas jogadoras de futsal feminino. Estamos a falar do Rio A, não estamos a falar de um clube qualquer. Temos uma proposta de Fremont para um miúdo dos Benjamins, temos uma proposta de Passos de Ferreira para um miúdo dos Iniciados, é curioso vir aqui nesta semana, mas isto dá-nos uma certa alegria para continuar. É triste, eu falo para mim, principalmente dos pequeninos, quando vejo fugir um menino, digo assim, e pá, este gajo estava aqui. Mas fico contente pelo miúdo e pela possibilidade de ele vir a conseguir atingir um sonho como eu consegui. E é esta a nossa forma de trabalhar, é procurar que ele seja um melhor de pessoas, se conseguirmos que dali saia um jogador, um craque. Fantástico, se conseguirmos que saia um jogador possénios por ano. Maravilha. Mas que estratégias é que a Dota para manter os miúdos o quanto mais tempo possível? Não fazemos isso. Não. O que nós pedimos, posso dizer que este ano o que foi pedido a quem gera, as equipas dos miúdos, é que a gente consiga começar com 20 e acabar com 21. Consigamos cativar outro para o nosso grupo. Não importa se é jogador da bola, se vir ao mal na bola, não importa nada disso. O que importa é evoluir. É que ande lá, conviva, socialmente seja aceito, porque infelizmente hoje os miúdos com as playstations e os tv-cabos e os computadores têm dificuldade depois socialmente, não saem cá para fora, não convivem, a não ser na escola, alunos até são maltratados e infelizmente temos visto os exemplos, temos visto. E curiosamente tenho um miúdo que eu tenho dificuldades em não ouvi-lo falar. E então o objetivo passa por nós integrarmos o maior número de pessoas, trazê-las para o clube. E depois se ali sair um Cristiano Ronaldo, maravilha-se. Não sair, maravilha-na mesmo. Não tem problema nenhum. E qual é que é a sensação de ver um miúdo evoluir? Certamente é com grande orgulho, não é? Lógico. Às vezes, é o que dizia, tenho as duas faces da moeda. Porque também custa muito ele nos partir. Mesmo porque a gente sabe que é para melhor, mas perdemos tanto tempo... Sendo que é um membro da família que sai, não é? Pois, e trabalhámos. Não me recordo o ano passado na festa dos miúdos, dos pequeninos, pedir aos pais que não trocassem o Citânia por qualquer clube. Para que fosse uma coisa que realmente valesse a pena. Que não trocassem por trocar, porque o Citânia também já tem bons treinadores, já tem pessoas capazes de ajudar a formar. E o Citânia, infelizmente, ainda tem um pelado, mas os melhores futebolistas nasceram na rua. Por isso, se calhar, começar no pelado não é mau. Se calhar, até é bom para a formação do atleta. Agora, eu recordo-me de pedir aos pais isso mesmo. Porque já estava ali um grupo tão engraçado, de miúdos, que não deixassem sair por sair. Seja uma coisa melhor ou então. Agora, não é fácil segurar quando temos um passo de ferreira e um frio muito, principalmente um passo de ferreira. Se chegar a ver qualquer miúdo e lhe disser que o passo de ferreira, o passo de ferreira é o passo de ferreira. É um miúdo que se calhar o pai não tem tempo de o trazer ao treinar ao Citânia, porque trabalha muito e a vida... Mas se for para o passo de ferreira, já tem tempo de o levar a treinar. E nós vivemos com esta realidade e temos que trabalhar todos os dias e batalhar para que consigamos ter condições. E eu aqui, se me permito, posso? Já que fala na situação de passo de ferreira ou ferreira, porque eu respeito, são clubes do meu concelho, mas acho que a associação aqui também tem culpa em alguma coisa. E a culpa também é dos clubes que às vezes não estão nas reuniões, na associação, para defenderem as suas ideias. E eu também aqui tenho a minha parte. Mas eu acho que a associação foi a estar no ano passado que abriu aqui uma brecha muito má para os clubes pequenos. Foi porque o clube, neste momento, qualquer clube que neste momento um atleta, a qualquer altura do campeonato, ou mesmo no fim do campeonato, se está há 4 ou 5 anos, um atleta que escolinha, as infantis, os iniciados, os iniciados, ou as infantis, porque o passo de ferreira chega ali e vai, e eles nem acabaram que dão. É verdade. Porque há muita falta de respeito e eu não estou aqui a fazer crítica ao passo de ferreira e ao Friamundo. Porque os outros são iguais, são todos iguais. Absolutamente. E a culpa não é do passo de ferreira, nem do Friamundo, nem do Aves, nem nada disso. São das pessoas que estão à frente. E não respeitam os diretores que estão à frente das peletidades pequenas. Porque chegam simplesmente, acabam o campeonato e chegam a ver do pai, porque o pai também tem a sua culpa, mas também é o menos culpado. E o miúdo ainda muito menos. Mas chegam, olha, este ano, vai-se para o passo de ferreira. E vão, e aí até logo, e nem até logo dizem. E vão, e assim, a Associação abriu uma brecha porque nenhuma carta é precisa do clube formador a dar autorização. Isto é que é a pouca vergonha da Associação. E é isto que tem que mudar. Isto é que tem que mudar, tem que ter respeito para os mais pequenos. Desmotiva quem trabalha nas peletidades mais pequenas. Não é que nós tenhamos intenção, que não aconteceu no passado, também não acontecia no futuro. Temos intenção em prender o atleta, mas pelo menos obrigava que o clube mais maior respeitasse o mais pequeno. Nem que fosse para dar uma bola ou duas. Absolutamente. Pelo menos um bocadinho mais de respeito. Fica aqui o apelo. Iremos agora introduzir na conversa o capitão de equipa, Ascendino. Mais uma vez, boa noite, Ascendino. Até aproveitando o facto de estarmos a falar das camadas jovens, já tem algum tempo no clube. Qual é a sua opinião em torno das camadas jovens, da evolução que está a ter no clube? O que é que pensa sobre esta temática? As camadas jovens estão a trabalhar já há uns anos e, como o ministro disse, têm lá bons treinadores. E acho que é importante, cada vez mais, mesmo para a equipa Ascendino, trabalhar camadas jovens, para conseguir depois tirar jogadores para ajudarem nos centros. Já fiz camadas jovens em outros clubes, não fiz lá, mas desde que estou lá há 10 anos, vejo uma evolução muito boa e é essencial para a equipa Ascendino. Porque cada vez está mais difícil e conseguir tirar jogadores das camadas jovens melhor. E o Ascendino como capitão de equipa e com a experiência que já tenho no clube, quais são os conselhos que dá aos jovens, recém-chegados ao clube? É trabalhar dia a dia, o melhor possível, sempre com o grupo, tentar o grupo sempre unir, estar-se bem com toda a gente e aproveitar as oportunidades que eu tenho. O Ascendino já está há 10 anos no clube, também igualmente como o Germano. Não sei se foi coincidência ter chegado ao clube ao mesmo tempo. Não, é assim, eu fiz as camadas jovens Boa Vista e Passo de Freire. Depois acabei juniors, tive o presidente, fez-me a proposta, já conheço há muitos anos o presidente, ainda há mais conheço o ministro, desde novo mesmo. Ele foi para uma situação, foi para o outro, foi para o parque passando. Ele começou desde o futebol feminino, mas se calhar foi coincidência, somos dois vizinhos, somos da mesma terra e tudo, mas se calhou. Do que conhece-se do Citânia de Sanfins, se não estivesse que lhe dizer a imagem de marca do clube, qual seria? É um clube com honra aos seus compromissos, muito bem, com enorme ou maior dificuldade, e um clube trabalhador, gente a trabalhar, muita união, que é essencial, e é o que tem sido e temos conseguido os objetivos com essa grão de arma que temos, que é a união de toda a gente e muita gente a trabalhar, que é preciso. Ministério Veloso, mais uma vez, boa noite. Boa noite. Até pegando nas últimas palavras do Ascendino, talvez a união do clube faz-me uma força, não é, neste caso? É, aliás, o seu treinador e o seu presidente já quase falaram em relação às camadas jovens. Portanto, o Citânia é um clube, geralmente as pessoas são sérias, nestes clubes as pessoas são corretas e sérias. Aqui o caso de Citânia, uma coisa que a mim me surpreende, é que tem iniciados, não tem junis, e depois tem junis, quer dizer, há aqui um espaço, aqui que não é muito, quase na formação, quando se começa a definir o jogador, há ali um escalão que falha, não é? Isso é um bocado, mas é como aos outros clubes que não têm junis, têm juvenis e depois não têm junis. Isso origina o quê? Que os jogadores cheguem ali àquele escalão e tenham que sair para jogar dois anos num escalão, num escalão e depois voltam a se regressarem, mas não há dúvida nenhuma que é uma coisa que me surpreende, quer dizer, não haver os escalões todos e nos dois escalões últimos da formação, que são os dois escalões que dão acesso aos sénios, portanto, falta ali um escalão. Mas pronto, é assim as condições que os clubes têm e depois não há dúvida nenhuma que tanto o Passos de Ferreira como o Friamundo, são dois clubes que estão ali naquela zona, estão sintonizados ali, têm umas condições, têm os campos relevados e os miúdos e os pais, por vezes, pá, ali é relevado e vamos ali, é o Passos de Ferreira e é o Friamundo. Não há dúvida nenhuma que dou valor, gostei muito das palavras ali do Germano Pereira, não o conhecia, não o conhecia, tive prazer em conhecê-lo agora e do seu Presidente também, pessoas de bom trato, de boa conversação, pôr ali o Ministério Paz de Germano muito bem, muito bem, falando daquilo que sabe, foi sincero. E mostra que conhece bem o clube. Sim, está identificado, é importante, é importante, por isso mesmo é que os campeonatos, com pessoas identificadas com o clube, falo que os campeonatos são mais fáceis e os treinadores estão mais identificados, enquanto às vezes os treinadores de fora não se identificam tanto com o clube, estão ali só porque querem ser treinadores e estão ali e não se identificam tanto, e ali identificou-se, está identificado, o seu capitão tamanho é um rapaz da terra, é um jogador que gosta do clube, está ali há muitos anos, o Presidente há muitos anos como Presidente, é um homem que gosta, é um homem sério, é um homem correto e portanto, agora, a minha que me surpreende é de facto, falando das camadas jovens, depois do Céu, nós vamos falar mais na segunda parte, mas é de facto aquele falhaço ali dos juvenis, é ali a finalidade dos juvenis. Se permita, e a senhora, nós, mesmo para terminar, nós tivemos, e no Arbaçá, tivemos todos os escalões, até ao ano transato, este ano, por dificuldade de atletas, é que não temos este escalão. Acabámos de fazer a subida de escalão de alguns juvenis para as junhas que estão, para não os perder, e com muita tristeza, não temos este escalão. Continuaremos a conversa na segunda parte, fico desse lado, voltamos dentro de instantes, até já.